Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe um bacalhau com batata delicioso. Gente, tá chegando a semana santa aí, nós vamos fazer aquela bacalhauada bem gostosa. E o melhor, gente, é que é bem fácil de fazer. Então, se você gosta de bacalhauada, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pra receita. Gente, vamos começar aqui dessalgando o nosso bacalhau. Eu tenho aqui aproximadamente meio quilo de bacalhau. E eu já deixei, gente, de um dia por outro. Eu coloquei água gelada. Gente, o segredo pra dessalgar o bacalhau bem rápido é água gelada. Mas se você não tiver água gelada, você pode colocar, ó, pedras de gelo. Porque o gelo ajuda a absorver o sal do bacalhau. Desse jeitinho, ó. Eu deixei, eu coloquei ontem à noite, água gelada. Deixei dormir. De manhã, eu já troquei água. Essa aqui já é a terceira água. Então, eu vou colocar aqui, ó. Como ela não tá muito gelada, eu vou colocar o gelo. E vou deixar por duas horas. Vai ficar aqui absorvendo o sal aqui. Mas como que eu vou saber se tá sem sal ou não? Você prova a água, gente. Você pega o dedinho assim, ó. E coloca na boca e prova. Se a água tiver salgada, ainda tem que colocar mais. Aí, você joga essa água fora e coloca outra água gelada. Tá vendo, gente? O processo de dessalgar o bacalhau é bem simples. Você vai colocar água gelada e vai trocar a água de três a quatro vezes. Isso vai depender do sal que tiver no seu bacalhau. Vocês podem também comprar aquele já desfiado, que é bem mais fácil de preparar, né? Agora, gente, vou deixar as duas horas aqui e já vou voltar com ele já desfiado e já vou tirar os espinhos. Pra gente fazer o preparo do nosso bacalhau. Gente, já desfiei aqui o bacalhau, tirei os espinhos, tirei bem, tá, gente? É bom tirar, porque principalmente quem tem criança em casa, né? Comer o bacalhau com espinho é bem ruim. Agora, aqui na panela, ó, nós vamos começar colocando azeite. Eu vou colocar um fio de azeite aí. Quem tiver azeite de dendê também, gente, pode colocar que dá super certo. Vou colocar o azeite. Vou colocar também aqui, ó, cinco dentes de alho. Coloquei só um pouquinho de sal, pra não correr o risco de salgar o nosso bacalhau, né? Agora, vamos dar uma leve dourada aqui, ó. Vou colocar uma colherzinha de colorado aqui, ó, pra dar cor no nosso bacalhau. E já vou colocar o nosso bacalhau aqui, ó. Vamos botar, ó, mexidinho. É só, gente, o nosso bacalhau aqui, ó. Agora, nós vamos colocar as batatas. Eu tenho aqui, ó, meio quilo de batata. Vamos colocar as batatas. Vou colocar dois tomates cortados. Uma cebola bem grande, picadinha. Vou colocar também um pimentão picado. Pimentão grande, gente. Aqui, ó, coentro e cebolinha à vontade. Coentro e salsa. O coentro, gente, dá um sabor muito especial no bacalhau. Pode colocar sem medo, porque vai dar muito sabor. Aqui, olha como é que tá ficando, gente. Olha que delícia. Oh, trem bom. E esse bacalhau, gente, é bem simples, bem fácil. E se você já tá gostando, já deixa o like e compartilha aí pra galera fazer aí na Semana Santa, né? Tá chegando a Semana Santa e um bacalhauzinho com batata é top demais, né, gente? Olha que delícia que tá ficando. Agora aqui, gente, vamos colocar um pouquinho de água. Só um pouquinho. Não vamos colocar muito, não. Porque já vai soltar água aqui do tomate. É só um pouquinho de água pra cozinhar com a batata. Olha, vamos mexer um pouquinho. E vamos tampar aqui. E olha só, gente, o nosso bacalhau com batata. Olha, gente, que delícia. O cheirinho que tá subindo aqui. Olha. Ah, delícia. Vocês vão deixar, gente, cozinhando? É o tempo de cozinhar a batata. Porque o bacalhau, ele cozinha bem rapidinho, né? E olha só. Olha que delícia. Agora, nesse ponto aqui, gente, eu vou experimentar. Vamos conferir o sal. O meu sal tá bom. Aí vocês conferem. Não coloca sal antes, gente. Eu vou conferir depois. Porque a batata também absorve o sal do bacalhau também, né? Agora eu vou colocar aqui pimenta do reino. Pra dar mais sabor nesse bacalhau. Eu gosto muito, gente, pimenta do reino no bacalhau. Fica muito bom. Vou colocar aqui também, ó, cebolinha. Pra dar mais sabor a essa delícia. Olha só, gente. Pensa numa coisa boa. Tá bom ou não tá? Olha só. Já deixa aquele like se você já tá gostando. Olha que delícia. E aqui, gente, eu já fiz aquele arrozinho branco pra acompanhar. Que não pode faltar um arrozinho branco, né? Bem soltinho pra acompanhar essa delícia. E é isso aí, gente. Esse foi o nosso prato de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like. Compartilha com os amigos. E se inscreva no canal. E até a próxima. E aí, gente... E aí, gente...